D-D-D-DJ, be out, oh oh, príncipe dos DJs Não sei quanto tempo ficarei perdendo assim Sonho, pensamento que parece não ter fim Olha, eu já te amei, parei pra pensar, já tentei te esquecer Mas meu coração e olhos a chorar, só querem olhar você Sonhei na vida, encontrar um grande amor Soma, dividi, carinho, alegria e dor Mas pra que esperança, se você não cansa, nunca de me magoar Até meu coração já viu que é ilusão, por você se apaixonar Desisto, eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Quem sabe, um dia a gente volta a se ver E a saudade vem me dizer Que nunca é tarde pra se amar E ver a sonhar Sonhei na vida, encontrar um grande amor Só um lar, dividi, carinho, alegria e dor Mas pra que esperança, se você não cansa, nunca de me magoar Até meu coração já viu que é ilusão, por você se apaixonar Desisto, eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Quem sabe, um dia a gente volta a se ver E a saudade vem nos dizer Que nunca é tarde pra se amar Viver a sonhar Viver a sonhar Viver a sonhar Viver a sonhar